Música Muito bem, de volta de Plata TV 8, Rockman Cup 2014. Vocês estão novamente na companhia de Ed Martínez na narração. Segundo set, temos aqui o Gregor Pumphill servindo com bolas novas. Segundo saque. Oi, ignorante. Seja pelo menos mais preciso, pense mais em devolver e trabalhe a melhor jogada, senão vai ser um pneu já já, ô amiguinho. Tenha santa paciência, né, meu? 0,15. Pegou mal na bola, Tomic, a bola encurtou e o Pumphill fez a bola vencedora. Daí ficou fácil, né, garoto? 15 iguais. Bola vencedora do Polonês, finalmente, na partida. Anteriormente, a gente confronto, tivemos a vitória... Ô louco, hein, ô Tomic, vai ser abusado assim no raio que o parto, hein? Um voleio despretensioso do Bernard Tomic. Agora que ele dá risada, né, o brincalhão. Não sei se vai ter o replay, merecia, viu, porque olha, inacreditável o que esse cidadão faz. Até parece que ele debocha dos adversários, sei lá. Bom, o Pumphill dá motivo, dá nisso aí, né, fazer o quê? 15 e 30 no buraco, o tenista polonês ao serviço. Segundo saque, já já eu falo com relação ao confronto que tivemos anteriormente, a Polônia versus a Austrália. Foi a vitória do Canadá sobre a Itália. Lobby de Tomic. Voleio salvador de Stojour. E o Pumphill afundou a dupla definitivamente, lamentável. Acorda, garoto. 15 e 40, dois breakpoints para a dupla australiana. Duas quebras em duas chances para a dupla australiana. Nenhuma chance de quebra para os poloneses. Segundo saque. E Radvanska, de paciência esgotada com o parceiro que estava irritantemente cometendo diversos erros não forçados, tentou ir na bola e cometeu erro no voleiro. 1 a 0 para a Austrália neste segundo set. Partida neste segundo set, iniciando com quebra de saque. Aí os highlights do segundo set. Aí o Tomic vencendo o ponto. Olha o lob, o lob volei que ele enfiou, é impressionante. É um abusado esse cidadão, viu? É um abusado. Aí o sumário do primeiro set. 72% em primeiro serviço para a dupla australiana, 50% para a dupla polonesa. Erros não forçados, 7 da Polônia 3 da Austrália. Número de bolas vencedoras melhora a Austrália. Então normal a vitória da equipe australiana neste primeiro set passado. Aí o Tomic inventa e comete a primeira dupla falta dele na partida. O Panfiel, seu amiguinho do outro lado da rede, já cometeu dois erros não forçados. 0,15, segundo game, segundo set. Ace para Tomic. É o segundo dele na partida, 15 iguais. 180 km por hora. Foi a velocidade do serviço. Mais um ace. Advanza ficou na dúvida, mas deixou passar. Mais um ace para o Tomic. Aí está o replay. Ah, tocou na linha. Tocou na linha, 30 a 15. Terceiro ace do Tomic na partida. Segundo saque. Ignorante. Sobe a rede Tomic. Faz o voleio deixada. Tomic ainda no ponto. Radivanska tenta duelar com o australiano. Lobby de voleio de Tomic. Jogou para fora. 30 iguais. A Itália perdeu portanto para o Canadá. 3 a 0. Depois desse ponto lá. Bom voleio de Panfio. Bom voleio de Panfio. Panfio bem profundo. Dificultando a vida do Tomic que acabou jogando para fora. 30 a 40. Primeiro breakpoint na partida em favor da dupla polonesa. Panfio na recepção. Vamos ver o que ele vai aprontar. Erro de Tomic na rede. Aí abusou, né? Abusou e teve seu saque quebrado. O comediante Tomic. Vai se arrepender, hein, amigo? Um a um, segundo set. O comediante Tomic em 2014 aqui pela TV8. Radivanska ao serviço. Ela sobe a rede, faz o voleio. Panfio. E Tomic joga a bola na Radivanska que acabou cometendo a falha na devolução. 0,15. Aí está o voleio da Radivanska. Bola sobre o corpo, aplicada pela Stojo. Ah, tá. Panfio atrapalhou a parceira. Ou a linda parceira atrapalhou o Panfio. Sei lá. A ordem dos tratores altera um viaduto de vez em quando. Grande bola de Radivanska. No pezinho do Tomic. Na volta, Panfio. Não sei o que ele pensou. Oh, viagem. Pegou mal na bola. A bola também estava baixinha. Passou a rede. Tentou o voleio, mas jogou fora o polonês. 0,30. Fecha a rede Tomic. Lobby de Radivanska. Oh, a bola da Stojo na paralela. E Tomic fecha a rede. Agora o slice de Radivanska. Que bola. Saiu um belo drop shot de Radivanska. Jogando bem. Apesar do parceiro. 15,30. Aí está o replay aí pra você. Deixada linda. Aplicada pela Princesa de Cracóvia. 15,30. Segundo saque. Ataca a Tomic. Radivanska retribui. Nossa. Quanta ignorância. Será pra fora. Pra fora o voleiro Stojo. Quase, quase ela consegue surpreender a dupla polonesa. Surpreendeu, ela surpreendeu. Só não teve sorte na conclusão. A bola acabou saindo no voleio de backhand. 30 iguais. Qualquer hora eu falo sobre o confronto anterior. Já, já. Por enquanto, só tivemos quebras de serviço. E aqui temos 30 iguais. Segundo saque. Ah, ah. Mal, mal na devolução Radivanska. E mesmo se a bola entrasse, ela teria problemas. Porque o Tomic estava se posicionando pra fazer o voleio. Mais uma vez, break point. Aí está o replay pra você. É, não pegou bem na bola a polonesa. Três quebras em três para a dupla australiana. Uma quebra em uma oportunidade para a dupla polonesa. Sacou bem. Radivanska. Lobby na Stojo. Hummm. Ei, Panfio, acorda. Ô, viagem. Bernard Tomet. Alisa passada de Slice pra cima do Gregor Panfio. É um brincalhão mesmo. Sem maiores comentários, viu. Mais uma quebra de saque na partida contra a dupla polonesa. 2x1 para Stojo e Tomet neste segundo set. Voltamos já já, aqui pela TV8. Estamos no ar, né? Hum, opa. Fazer o quê, né? Alguma coisa de diferente tem que acontecer neste jogo. E nessa transmissão também. Estamos de volta. Stojo servindo, segundo saco. Então, a passada Panfio defende-se. Uma vez, duas, três. Radivanska agora. Tentou o lobby. Smash de Panfio. Finalmente uma bola dentro, hein, amigo? Agora dominou a rede. Impressionante. Melhor momento do Panfio disparado na partida. 0x15. Quarto game. Segundo set. Lá vai Panfio a rede, atacando Stojo mais uma vez nela. Tentou a passada, jogou pra fora. 0x30. Torcida polonesa. Junto com a dupla polonesa. Polônia tem que vencer este jogo de duplas para avançar a final. Que voleio do Panfio. Sobre o corpo. Que devolução. Que defesa do Panfio. Impressionante. Um dos melhores momentos de Gregor Panfio. Na temporada. E no torneio também. Na vida dele. Impressionante. Olha só. Não pegou muito bem no primeiro voleio, mas no segundo. Impressionante. A bola é no peito do Panfio. Na volta, erro de Tomet. Pra fora. Triplo breakpoint. 4x4 em quebras. Para a Austrália. Uma quebra em uma oportunidade para a Polônia. Que agora transforma em uma quebra em duas. Após o erro de Panfio na devolução de serviço. 15 e 40. Dois breakpoints. Não. Foi boa esta bola, hein? Se quiserem pedir a revisão, podem pedir. Eu deixo. Aí está a Mariana Vireovic. Pediu a revisão. Opa. Que isso. A bola foi boa. Na linha, na pior das hipóteses. Vamos ver. Ah, não. Foi fora a bola. Uh-oh. Então é breakpoint ainda. Mas é a última chance da Polônia quebrar o serviço nesta sequência. Segundo saque. Olha a ignorância, viu, Panfio? Pelo amor de Deus. Erro de Stoujour na rede. Finalmente consegue a quebra. A dupla polonesa no terceiro breakpoint. Mais uma quebra, aliás. Quatro quebras em quatro games. Aproveitamento de quebras. 100% da galera. 2 a 2. Segundo set. Panfio ignorante. Radvanska no smash. Tomit ainda pega. Na volta, Panfio no smash. Vence o ponto. 15 a 0. Está melhorando, hein, garoto? Muito bem. Aqui está o replay do lance. Radvanska no corpo do Tomit. Não deu para ver o resto. Mas na volta, o smash do Panfio. Panfio. 15 a 0. Segundo saque. Erro bizonho de Tomit. Sem comentários. A não ser o que eu já fiz. 30 a 0. 35 minutos de partida. Portanto, já estamos chegando no tempo de jogo do primeiro set. É, na paralela, né, brincalhão? É que ele foi surpreendido pela chegada do Tomit à rede. Mesmo assim, ele insistiu em devolver na cruzada. Se deu mal. 30 a 15. Segundo saque. Agora são 12 horas e 45 minutos, horário de Brasília. 22 e 45, horário de Perth, Austrália. Belo serviço aí do Panfio. Tomit comete erro forçado. 40 a 15. Game point para Gregor Panfio ao serviço. Ignorante. Aí está a Adwanska voleando para cima de Tomit. E a Polônia mantém o game de serviço. Finalmente! Alguém manteve o saque por aqui. 3 a 2 para a dupla da Polônia neste segundo set de partida. Voltamos já já aqui pela TV 8. Copa Hoffman 2014. É a festa do tênis lá na Porsche Arena. Galera, vai à loucura. Aqui na TV 8. Estamos retornando aí. O ace de Tomit no começo do game. 146 km por hora. É o quarto ace dele. Um de Stojer, um de Panfio, nenhum de Radvanska. 15 a 0 no game. Outro tremendo serviço. Fechado agora. Panfio cometeu erro forçado. 30 a 0. Primeiro set vencido por Sam Stojer e Bernard Tomit. 6 a 1 em meros 18 minutos. E agora temos 20 minutos. Somente neste segundo set. O placar ainda é 3 a 2. Segundo saque para Tomit. Boa devolução de Radvanska. Sobe a rede. E smash. Não. Swinging voley, na verdade. Swinging voley. Ficou na bronca o Tomit. Ah não, deu risada. É um brincalhão, né? Realmente foi uma piada. 30 a 15. Boa jogada de Radvanska junto à rede. Estamos no sexto game deste segundo set de partida. Agora foi a vez de Sam Stojer. Fazendo o voleio vencedor. Swinging voley também. 40 a 15. Game point para Tomit ao serviço. Segundo saque. Avança agora Gregor Panfiel. Devolução de Radvanska. Curto. Ah, jogou na rede. Que pena. A princesa de Cracóvia. E aí está o... Bernard Tomit mantém o serviço. 3 a 3. Segundo set. Copa Hoffman 2014. Que você confere aqui na TV8. E aí está o... Você não tem nada. 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 Servindo a Agneska Radvanska da Polônia. A bola tocou a fita e saiu. Segundo saque. Sobe a rede Stojer. Panfiel. Jogando o pezinho da Stojer. Stojer dominando. Lobby voley. E aí o Tomit jogou a bola no umbigo do... Panfiel que acabou ficando sem ângulo para devolver o último voley. Bola fora 0.15. Sétimo game. Segundo set. Bom serviço de Advanska. Lobby. Aê, Radvanska. Ah, não. Ah, não. Ah, não. 0.30. A bola foi fora. Que pena. A intenção foi das melhores porque a semi estava na rede. O fanfarrão do Tomi estava colado com o umbigo, a camisa na rede. Mas a bola acabou indo para fora. 0.30. Angulou demais. Agora Stojer. Bola fora. 15.30. Bom, a Itália acabou sendo vencida pelo Canadá por 3 a 0. E o Geni Bouchard pelo Canadá fez o primeiro ponto após desistência de Flávia Peneta quando o jogo estava em 4 a 0 no primeiro set. No segundo jogo, o Milos Raonic fez 2 a 0 para o Canadá após passarem sets diretos por Andréa Seppi. 6-2 e 6-4. E devolução do Tomit impressionante. Bola bem angolada. Para chegar ao duplo breakpoint. 4 quebras em 4 para a dupla australiana. 2 quebras em 4 para a dupla polonesa. O último jogo entre Canadá e Itália. A equipe canadense. Oh, linda bola de Adwanska, de backhand. Tommy Tiltonto saiu do lado em que estava e levou a passada. Bem feito. Bem feito. 30 a 40. Ainda é breakpoint. Então, Raonic e Bouchard venceram 6-1 e 6-4. Dupla formada por Andréa Seppi da Itália. E a substituta de Flávia Peneta. A Boiana Bobucic australiana. Quebra de saque após o erro de Radivanska na devolução de backhand. 4 a 3 para Stolzor e Tomit neste segundo set de partida. A dupla australiana venceu o primeiro set de partida. 6-1. Voltamos dentro de instantes aqui pela TV 8. Hopman Cup 2014. Muito bem. Estamos de volta com Sammy Stolzor. Da Austrália ao serviço. A dupla australiana que vence por 4 a 3 segundo set. Com uma quebra de vantagem. Radivanska em cima. Oh! É isso aí, Tomit. Continue fazendo essas besteiras. Siga assim, cabrão. Que linda passada de Radivanska no contrapé do tonto. Ele ameaçou uma vez ir para o outro lado. Quando ele foi mesmo, acabou o fundo. 0-15. Linda passada da linda Radivanska. Oitavo game segundo set. E segundo serviço para Sammy Stolzor. 45 minutos de partida. Boa devolução de Panfield. Cruzada. Insiste na Sammy. Bola nela. Panfield não vai na paralela, não. Só se ele foi um doido varrido. Agora que era para ir para a paralela, brincalhão. Ah, viagem, viu? Ei, Panfield. Assim não dá para ser feliz, hein? Dessa vez, fechou bem a rede Tomit. Aí está o replay da conclusão do ponto. Olha só. Não sei como é que o Panfield não adivinhou. Não percebeu que o cara tinha ido para o meio da rede. Para o meio da quadra. Que vacilo. 15 iguais. Segundo saque. Tomit, que palhaçada, hein, amigo? Sem comentários para isso aí que você fez. Nem sei que nome eu posso dizer para isso que você fez. Coitada da madeira da sua raquete. 15h30. O tal do Tomit está afundando a dupla australiana. Pelo amor de Deus. Segundo saque para Sam Stojoer. Erro de Stojoer. Bola fora, muito longa. A devolução da australiana, 30x40. Aliás, 15x40. Um pouquinho pior. É break point. Para a dupla polonesa. Duas quebras em quatro para a Polônia. Cinco em seis. Para a dupla australiana. Grande bola! A Jumanska está jogando muito. Está se superando e está fazendo um segundo set impressionante. Mais uma quebra de serviço nessa devolução extraordinária da princesa de Cracóvia. 4x4, segundo set. Temos um jogo. E temos um jogo. Panfield, faça a coisa certa. Ele é o saque. Aí, de novo. Cruzada. Igual ele escapou. Ih, mas jogou na mão do... Ah, bom. Deixa para lá. Stojoer. Advanca, belo voleio. Belo voleio. Bem, Radvanska. Jogando a bola no forehand de Stojoer. Que foi levado ao erro. 15x0. Aí está o replay. Belo voleio. Não deu tempo. Já que o apressadinho do Panfield foi ao saque. Grande bola! Afobado! O ignorante! O grandalhão ignorante. Grandalhão de largura, né? Mela passada do Panfield desta vez. Para cima de Semi Stojoer 30x0. E esse do maluco... Do Panfield. Segundo dele na partida. 40x0. Gamepoint. 184. Kilômetros horários. Foi o saque do Panfield Gamepoint. E agora a bola fora do Tomic. Na revolução de backhand game para a dupla polonesa que faz agora 5x4 segundos set. Na sequência teremos a dupla australiana através do Tomic servindo para salvar o set. Paul Ech grass dante. 50x0. 20x0. 20x7. 2x0. 20x0. 15x3. 20x9. 20x1. 20x10. Tchau, tchau.